Ser oposição não é dizer não a tudo, mas é dizer não a tudo que está errado. Ser oposição é lutar para defender um país. Desde criança a gente não aprende que mentira é errado, que mesmo uma mentira pequena pode prejudicar alguém. Imagina então, uma mentira tão grande, tão grave, que prejudica o país inteiro. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. E nem tão pouco quero ser eleita em 2014 para arrochar salário, desempregar e tirar direito do trabalhador. Eu não vim para isso. Eu tenho certeza que a inflação no Brasil está sob controle. A inflação esse ano deve passar de 8%, a maior desde 2003. Dias após eleita, Dilma aumentou os impostos, os juros, a gasolina, os remédios e a luz subiu até 50%. Após a eleição, Dilma cortou pela metade os investimentos em saúde e educação e cortou também o seguro-desemprego. Mas o senhor é muito pessimista em relação ao crescimento do país. Eu não concordo que o Brasil vai crescer 0,3%. No ano passado, o Brasil praticamente parou. E neste ano, a gente deve crescer ainda menos. Todos os que investiram na Petrobras vão ganhar muito dinheiro. Hoje, a própria Petrobras reconhece que o prejuízo com a corrupção e a má gestão na empresa superou os 50 bilhões. Posso garantir a vocês que a inflação continuará rigorosamente sob controle. Mentira é errado. Falar uma coisa e fazer outra é errado. E se quem faz tudo isso é a presidente de um país, é mais errado ainda. Para se manter no poder, Dilma e o PT decidiram ocultar dos brasileiros a verdadeira situação do país. E os problemas, que já eram graves um ano atrás, se tornaram gravíssimos. Oposição. Oposição.